Vavá vai pedir a Milena em namoro, gente. Não, vem com essa minha filha. Gente, eu tô apaixonada. Vai dar uma tomada, que coisa que você vai gostar. Que isso, o Manuel tá até descalço, gente. Gente, olha, ficou ótimo. Eu achei, olha. Olha essa vista. Com aquela menina lá, olha. Você não tá vendo a menina? Nossa, tá de lente? Não, eu tô em lente. Sinteira? É. Que isso? Cadê a menina? Não tem menina, não. Não tem menina. Que menina? Cadê a menina? Não tem menina. Tá chafando, não. Vem cá. Ela saiu, cara, que você tá me traindo. Sabe. Vem cá. Que menina, menina. A menina que você tá me traindo com ela. Não tem menina nenhuma, não. Mentira. É verdade? É verdade. Melo, eu gosto muito de você. Eu queria poder te chamar de amor da minha vida. Entendeu? E... Mas, tipo... Não sei, velho. Tipo... Na primeira vez que eu vi você, a gente ficou, eu não sabia... Eu pensei que não ia dar nada. Mas me apeguei muito a você. Todos os dias a gente junto. Todos os dias a gente junto. Então é isso. Meu Deus, que menina. Não mora comigo, minha mãe? Não, não moro. Aceitou? Ah, que menina. Que menina. Que menina, meu Deus, meu Deus. Eu tô sem graça. Mano, eu tava muito nervoso. Eu não sei qual é o direito que fica aqui. Eu não sei qual é o direito que fica aqui. Que fofinho. É mentira? Não, não é mentira não. Que menino. Amo muito, tá? Amo. É. Agora acho que eles estão namorando, né? Acabou a vida de solteiro. Moze. Amarra de comprar. Por favor, né? E eu que não tenho nada. Pelo menos vocês têm. Olha aqui. É. Chorar não, Mano Maia. Um dia, seu dia vai chegar, Mano Maia. Eu tô estranhando, tá indo, de verdade. A Madre e a mamãe ligaram direitinho. Eu não tava enxergando nada. A gente falou que você tava aqui. Eu tava vendo você ali, forçando a vista. Não, eu percebi que a menina era essa. O pior foi quando eu sentei aqui, eu fiquei olhando o negócio assim. Mano, que fofinho. Mas será que ele tava no encontro com outra menina? A menina já foi embora. E aí eu fiquei olhando essas pessoas vermelhas e eu não tava enxergando a aliança. Porque eu não... Eu já te comprei, né? Que eu tenho quase 4 graus no jeito. E aí depois eu vou fazer essa mentira. Vocês não sabem não. Quando a gente foi descendo a casa, eu vi uma pétala. E eu falei assim, meu Deus, a Milena vai ver a pétala. Quase que ela se enxergou. Fui, galerinha. Tchau, vou deixar vocês. Tchau, tá bem? Tchau. Pessoal e a Manu estamos aqui indo embora. Deixamos o casal lá. Olha a menina. Deixamos o casal lá. A Milena aceitou o pedido. Você achava, Manu, que ela ia aceitar? Eu achava. Porque, tipo assim, eles estavam muito fofinhos juntos. E se ela não aceitasse com essa vista e com tudo isso, aí seria foda, né? É, é verdade. Ai, gente, foi muito lindinho. Foi lindo mesmo. Eu amei. Nossa, a aliança é tão linda, né, Manu? É perfeita. Gente, uma hora eu sei que ela ia desconfiar. Depois eu mostro pra vocês. Tinha uma pétala de rosas no chão. Ela falou assim, Nossa, é agora que ela vai desconfiar mesmo, né? Só que ela nem viu, porque ela tava sem lente, né? Agora acabou a vida de solteiro da Mi. Agora ela tá namorando. Ai, gente, que lindo. Nossa, a aliança eu achei tão linda. Tem duas, né? É uma aliança e a outra é um solitário. É, uma é uma parada assim fininha, assim, muito linda. E a outra é uma assim que tem um diamantinho. Arrasou, viu? Arrasou, viu, meu genro? Estou super orgulhosa de você. Agora pode chamar de cunha de verdade, que eu já chamava. Agora vai ser meu cunha de verdade, né? É. Você está nos nossos corações. Eu não posso terminar, nem brigar. É. Bora? Bora. Gente, olha lá eles. Que casal lindo, viu? Ai, que coisa mais linda. Gente, essa vista é incrível, né? Melhor lugar. Ó, que lindo. Melhor lugar. A gente veio aqui ver como que tá. Olha lá. Eles estão lá ainda. No escuro. Ai, gente, que lindo, né? Que lindo. Que fofinhos. Vocês já estão vindo, galerinha? Eu já estão vindo. Vocês já estão vindo. Eu vou falar que eles vão embora já. Eu apoio, né? Seu amor. Tá? Tá bom. Eu apoio. Gente, olha que lindo. Tem luz ali, olha. A gente não sabia, né? Eu nem sabia. Nem eu. Ah, que lindo. Eu não tinha que mostrar a mão. Mostra a mão aí, meu genro. Deixa eu ver essa mão. Nossa. É assim que você vai andar agora? Sim. É assim? Tô casada, ó. Eu vou ficar assim, ó. De coleira no dedo? Vou ficar assim olhando pras pessoas, ó. Vamos lá. Que maravilhoso. Ah, eu vim indo cumprimentar a Vavá. Oi. Oi. Bom dia. Ai, meu rosto tá coçando aqui, ó. Ai, meu Deus. Que lindo. Que lindo, gente. Então, vamos embora? Vamos. Dá um beijo aí pra mim. Um beijo bem lindo. Ah, galerinha. E aí, Vavá? O que que você achou? Eu achei... Emocionante. Emocionante. Eu fiquei muito nervosa pra ver na hora de falar. Ah, mas você falou lindo. Você falou muito lindo. Uma hora de gravar, mas o bolo se continuou. Você me desiste e falou, ah, meu Deus, e agora? Não, eu achei que foi lindo. Eu nem decorei nada. Nossa, mas foi muito lindo. Foi. Mas você tá feliz agora que você é casado? Mimi não te namora. Aceitou te namorar, hein? Mimi não te namora, me namorando. Olha. Você é o cara, hein? Você é o bichão mesmo, hein? Finalmente. Eu nunca namorei na vida. É? É. Ela também não. Ela também não. Então. É o primeiro e último dela também. Ah! É o casamento. É o casamento. Ih, galerinha. Já falou que vai casar, hein? Você pensou ali? Ela falou, gente, a Milana saiu e agora vai ser o casamento dela. O pedido de casamento. Já pensou, gente? Manu, vamos encerrar o videozinho aqui? Ui, vamos. Oi. Pode ir? Uhum. Então foi isso, pessoal. E espero que tenham gostado. E um beijão pra todos vocês no fundo dos corações. Tchau, tchau. Gente. Ai, agora eu estou namorando. É isso. Bora. Tchau.